Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de Física Eletromagnetismo no Livro do Hara. Capítulo 22, exercício número 35. Vamos anunciar. A que distância ao longo do eixo de um disco de plástico uniformemente carregado de 0,6 metros de raio, o módulo do campo elétrico é igual a metade do módulo do campo no centro do disco. Então vamos fazer uma representação aqui para mostrar o que está acontecendo. Então temos um disco que está uniformemente carregado, vou colocar aí sigma, e vou colocar o eixo aqui no centro do disco. E vou colocar aí como sendo o eixo Z. Então o que a gente tem? A gente vai com um ponto P de distância aqui, e aqui o centro do disco. Esse disco tem um raio R que é de 0,6 metros. Então o que ele quer fazer aí? Ele quer que o campo elétrico, o módulo do campo elétrico, é igual a metade do módulo do campo no centro do disco. Então o campo elétrico no ponto P, ele é igual ao campo do centro dividido por 2, tá? Essa é a relação. Mas o que é o campo em cada condição aí? Aqui no ponto P, a gente deduziu no exercício anterior, exercício 34, que eu deixei lá prontinho, a mesma condição. Então eu vou utilizar a fórmula pronta. O módulo do campo no ponto P aqui, ele é dado pela seguinte equação. E aí, no ponto P, ele vai ser igual a 2π vezes K, que é a constante, densidade superficial, vezes 1 menos Z, dividido pela raiz quadrada de C² mais R², tá? Isso aqui, módulo do ponto P, tá? Demonstrado no exercício 34. Quem não viu, bota lá no exercício 34, já está aí na playlist, e vai ter essa dedução. Só, agora a gente precisa achar no C, aqui no centro do disco. O que acontece aqui? É o módulo Z é igual a zero, tá? Então a gente vai ter n e o i, no centro do disco, é igual a 0, né? Então, se Z é zero, tudo aqui se sobra, sobra só essa parte aqui, então é 2π, sigilo. Agora a gente tem o campo nos dois, a gente vai utilizar essa relação, o que é que ele quer? É que o campo no ponto P sai da metade de E de C. Quem é no ponto P? No ponto P, a gente viu lá, que é 2πK, sigilo, 1 menos Z sobre raiz quadrada de Z² mais R². Isso vai ser igual, tá? Por isso aqui, na fórmula de verde, vai ser igual a o EC, 2πK, sigilo, dividido por 2, que é essa fórmula. Agora vamos simplificar aí, o que a gente tem? O 2 com esse 2 corta, o π com π corta, o K com K corta, o σ com σ corta, tá? Então a gente sobrou com o quê? Com esse termo aqui e com o meio lá. Vamos equacionar. Desse lado fica, aqui que ficou 1 sobre 2, vem para cá, o ponto P, esse termo que está negativo passa para lá, positivo. Então Z sobre a raiz quadrada de Z² mais R². Multiplica em cruz, então a raiz vem para cá, para esse lado, raiz quadrada de Z² mais R², vezes o 2, e o 2 vai para lá multiplicando, 2Z. Agora a gente precisa tirar o Z aí da raiz, e isso a gente eleva ao quadrado. Então aqui, o quadrado corta com a raiz, vai sobrar mais Z² mais R². No outro lado vai ficar 2² mais Z², 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 Z². Tudo que é Z vai para o lado, então fica R² ao lado desse lado, do outro lado fica 4, menos no Z² é 3Z². Isolando o Z vai ficar R² igual a R² sobre 3, ou Z é igual, tanto faz se fosse para cima ou para baixo, como eu optei de colocar só para cima, vou colocar só a raiz positiva, então vai ficar a raiz de R² sobre 3, ou R² corta com a raiz, em cima fica R, embaixo fica a raiz de 3. Se quiser irracionalizar, fica a raiz de 3 vezes raiz de 3 aqui, então o Z que a gente procura é raiz de 3R dividido, raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Então essa é a distância Z, então a distância Z que a gente procura é raiz de 3 vezes raiz de 0,600 m, então 0,600 dividido por 3, então a gente vai pegar uma distância Z de 0,346 m. É essa distância que tem que dar o ponto P para que seja metade do campo que está aqui no centro. Bom, espero que tenham gostado da resolução, se gostou não esqueça de deixar aquele like, se ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva agora e eu vou aguardar você em um próximo exercício. Muito, muito obrigado.